Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos. Estamos dando prosseguimento aí à nossa série de vídeos programadas para este ano de 2023 com temas relacionados à história, à geopolítica e também atualidades que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes aqui em Cuiabá e também aos amantes de história em geral. Pessoal, na aula de hoje nós analisaremos historicamente o surgimento, a invenção do motor a vapor de Thomas Newcomen. Bom, o motor a vapor foi um pouco anterior a Thomas Newcomen, mas na verdade foi com ele que esse motor passou a ter mais utilidade. Bom, e esse motor do Thomas Newcomen, inclusive, ele foi aperfeiçoado pelo James Watt e após o aperfeiçoamento desse motor por James Watt, esse motor foi introduzido no sistema Fabril e mudou o mundo para sempre. Gente, se a gente parar para pensar um pouquinho, a evolução humana está muito conectada à evolução da tecnologia. Nós podemos citar aí como marcos tecnológicos da história humana, a invenção do fogo lá na antiguidade, que permitia aí o cozimento de alimentos, a revolução agrícola ocorrida 10 mil anos atrás no Vale de Jericó, onde hoje fica o Irã. Bom, e podemos também mencionar aqui, como marco tecnológico, a prensa de Gutenberg, que permitiu aí a difusão de conhecimento no nível inimaginável para a época. Inclusive, a invenção da prensa de Gutenberg ajudou Martinho Lutero aí a consolidar a revolução protestante aí no início do século XVI, não é? Bom, então, se a gente parar para pensar, inclusive, só me lembrei aqui da invenção da roda, bom, o transporte começa aí com aquela invenção da roda rústica e hoje nós estamos enviando naves para outros planetas. A humanidade está planejando aí até colonizar o planeta Marte, não é? Então, a tecnologia tem tudo a ver com a evolução das sociedades humanas ao longo do tempo, tá? Bom, eu espero que vocês gostem dessa aula e se vocês gostarem, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o like para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Bom, sem mais delongas, vamos para a nossa aula! Bom, pessoal, dando início à nossa aula aí, né? O motor a vapor, ou ainda máquina a vapor, é o dispositivo inventado para dar movimento a outras máquinas cujo combustível para acionar seu conjunto é o vapor d'água. Desenvolvido no século XVIII, sua tecnologia continuou a ser utilizada e aperfeiçoada até o início do século XX. Seus princípios básicos, porém, já haviam sido explorados, em especial pelo matemático e engenheiro grego-egípcio e herão de Alexandria, já nos ídolos do século I a.C. Ele explorava o vapor como força motriz por meio de sua invenção, a eolípila. Bom, Denis Papin e Thomas Savory, no final do século XVII, desenvolveram os primeiros motores a vapor de uso prático e de interesse industrial. Mas a verdadeira revolução na área foi a criação de Thomas Newcomen, em 1712, do chamado motor de Newcomen. Esse motor foi o primeiro tipo de motor a vapor a ser amplamente utilizado. O próximo grande avanço seria realizado por James Watt, em 1769, que criou uma máquina com um condensador que minimizava as perdas de calor e que possuía outras finalidades como propulsão de moinhos e tornos, com o movimento de rotação substituindo o movimento de sobe e desce das máquinas mais rústicas. A partir das modificações de Watt, os motores a vapor passaram a movimentar as primeiras locomotivas, barcos, fábricas, além de fundições e minas de carvão. Bom, assim, eles constituíram a base da Revolução Industrial, uma revolução que mudou o mundo para sempre. Nós somos hoje o resultado daquelas profundas transformações ocorridas aí na Primeira Revolução Industrial e tem os seus desdobramentos na Segunda, na Terceira e já estão falando até na Quarta Revolução Industrial, que é chamado de Indústria 4.0, um conceito criado por Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial. Bom, um típico motor a vapor de pistão amplamente empregado nas locomotivas funcionava a partir de uma válvula corrediça que era responsável por permitir que o vapor, em alta pressão, entrasse em qualquer lado do cilindro. Para a válvula deslizar, é necessária uma haste de comando, geralmente conectada a uma ligação com uma cruzeta. O vapor é depois liberado na atmosfera pela chaminé. Esse fato explica duas coisas sobre locomotivas a vapor. A primeira delas é que a água é constantemente perdida com a descarga de vapor, razão pela qual sempre vemos grandes torres de água presentes nas estações, empregadas no abastecimento do trem. E ainda se pode ser observada, preservadas, essas torres de água em antigas estações ou mesmo nos filmes de época. Bom, outra característica é que o som de uma locomotiva a vapor é vindo da válvula que abre o cilindro para liberar a descarga de vapor, que escapa em pressão muito alta, fazendo assovir o característico quando o vapor sai. Numa locomotiva a vapor, a cruzeta normalmente se liga à haste motriz, e daí as hastes de acoplamento, que são responsáveis pelo acionamento das rodas da locomotiva, e que por sua vez se conecta a uma das três rodas motrizes. As três rodas são conectadas por hastes de acoplamento de modo que girem em uníssona, ou seja, que girem juntas. Os primeiros automóveis utilizavam motores a vapor, mas foi aos poucos sendo substituído pelo motor de combustão interna alimentado por gasolina. Eles eram mais seguros, pois o vapor poderia espirrar quando o dono tentasse manusear o motor. Bom, e no motor a gasolina o acionamento é mais rápido. Motores a vapor, por sua vez, necessitavam que sua água esquentasse até o ponto de vapor, como numa chaleira. Pessoal, quando esse motor a vapor foi introduzido no sistema Fabril, nas primeiras máquinas de produção de tecidos na Inglaterra, principalmente nas cidades de Manchester e também de Londres, houve uma mudança fundamental no mundo do trabalho, no mundo dos negócios, e também houve um impacto muito grande na questão social e também cultural. O mundo nunca mais foi o mesmo a partir da Revolução Industrial. Bom, espero que tenham gostado da aula. Até a próxima! Olha, se você chegou até esse ponto desse vídeo, eu quero te parabenizar. Realmente você é uma pessoa que busca conhecimento e isso me deixa muito feliz. Se você gostou dos conteúdos desse vídeo, para me ajudar eu peço que você se inscreva no meu canal, ativando os sininhos para receber as notificações e também deixando o like para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Até o nosso próximo vídeo! Muitíssimo obrigado e um grande abraço a todos! Muitíssimo obrigado e um grande abraço a todos! Muitíssimo obrigado e um grande abraço a todos!